Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Lente Católica, hoje dia 22 de maio de 2023, dia em que a igreja recorda a memória de Santa Rita de Cássia, a grande Santa Rita, santa das causas impossíveis. Hoje nós estamos aqui já iniciando o nosso programa e colocando todos vocês sobre a intercessão de Santa Rita, sobretudo pedimos pelas vocações religiosas e também pelas vocações matrimoniais. Santa Rita foi mãe, foi religiosa, foi esposa, então que Santa Rita nos abençoe, nos acompanhe de um modo especial neste dia de hoje. Quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo, quem está chegando aí da live do Terço do Amor Poderoso, os que nos acompanham aí sempre, fielmente, todas as segundas-feiras, sejam muito bem-vindos. Isso aí, que Deus nos abençoe aí a todos nós, que possamos aqui na noite de hoje ter uma conversa aí, que nos edifique, que nos ajude a caminhar mais para Deus, a nos aproximar mais de Deus. Essa é sempre a nossa ideia, a nossa intenção. Muito bem. Iniciamos aqui o nosso programa no dia de hoje também, nos confiando já desde o início a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, estamos no mês de maio, estamos meditando aí um pouquinho a respeito dos privilégios de Nossa Senhora, das devoções marianas, estamos pensando nessas coisas, meditando sobre essas coisas para viver melhor esse tempo especial em que nos encontramos. Vamos iniciar, então, com a nossa oração nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, nossa Mãe, sede da sabedoria, interceda Jesus por nós, para que possamos amá-lo e servi-lo mais e melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, hoje e sempre, e nos conceda nas graças que precisamos para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que chegou agora, entrou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Lente Católica desta segunda-feira, dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, e hoje nós falaremos a respeito das graças alcançadas através do Santo Rosário. Nós já meditamos um pouquinho a respeito do Rosário na semana passada, e no dia de hoje continuaremos falando um pouquinho sobre essa devoção mariana, que é a devoção por excelência, né? Como vocês estão vendo, nós estamos aqui de volta ao nosso antigo cenário hoje. na semana passada nós fizemos um teste, já utilizando o novo cenário do Lente Católica, lá na comunidade, é um cenário que vai dividir espaço com o cenário da Live do Amor Poderoso, então estamos fazendo aí alguns ajustes de som, alguns ajustes de posicionamento, iluminação do cenário, mas se Deus quiser muito em breve, nós vamos já passar para o novo cenário, né? E vocês fazem parte aí dessa dessa nossa caminhada, desse nosso avanço, né? Graças à ajuda que vocês têm nos dado, é que está sendo possível a gente melhorar mais a nossa imagem, o nosso som, a qualidade daquilo que a gente vem oferecendo na nossa evangelização digital. Como eu havia dito para vocês, nós estamos com uma campanha na evangelização digital, agora na comunidade patocrata, nós unimos, né? Tanto o Lente Católica, quanto a Live do Amor Poderoso, nós estamos aí com tudo isso unido, e não só, né? Outros apostolados também, que funcionam online, vão usar agora os mesmos recursos. Então, nós fizemos uma campanha conjunta para conseguirmos atingir aí a meta, né? Que nós precisamos financeiramente para comprar tudo o que precisamos, pagar os equipamentos já adquiridos, enfim, né? E desde já, eu gostaria de agradecer muito a todos que já contribuíram. Se você ainda não contribuiu, fica aqui o meu convite para que você faça a contribuição através aí do nosso Pix, está aqui, ó, 1999-399-5316. Até o momento, nós já atingimos 65% do nosso objetivo, né? Nós precisamos de 10 mil reais para fazer todos os ajustes que precisamos, e já atingimos aí a marca de 65% de tudo aí, né? O que precisamos, né? Desse montante aí de 10 mil reais. Muito obrigado pela sua generosidade, que Deus abençoe, multiplique aí na sua vida. Se você não doou e puder nos ajudar e quiser nos ajudar, faça isso. Se você não pode ajudar agora, ótimo também, mas reze por nós, né? Peça a Deus por nós para que a gente consiga, né? Melhorar cada vez mais, né? A sua oração é preciosa também. E também já faço aquele convite para que você nos ajude, sobretudo, se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para poder receber o nosso conteúdo. Tá bom? Então, na noite de hoje, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo em maio uma série de meditações a respeito aí de Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora, né? Nós soltamos aí uns dias atrás o podcast, né? Em que o Newton Júnior, missionário da comunidade, e eu conversamos um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Se você ainda não assistiu, tá salvo aqui no nosso canal. Assista, curta, compartilhe, comente lá, né? E assim você nos ajuda a chegar mais longe, né? Tem um outro podcast também muito bom, que foi uma conversa que eu fiz com o padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, nosso amigo aqui da comunidade. O padre Diogo e eu fizemos esse bate-bola, essa conversa, a respeito do que a doutrina da igreja pensa a respeito, né? Das aparições, das manifestações de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, enfim, então se você não assistiu, assista aí, vale muito a pena, né? Boa noite aí a todos os que estão chegando aí, nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. E hoje nós falaremos a respeito das graças alcançadas através do Santo Rosário. Na semana passada, eu comentava com vocês um pouquinho a respeito da origem do Rosário, né? Como o Rosário apareceu, como o Rosário se desenvolveu enquanto devoção na igreja. E tem um detalhe importante, né? Quando nós falamos do Rosário, do Terço, é uma oração repetitiva. E aí, às vezes, pra muita gente, parece não ter sentido, né? Muita gente costuma dizer, nossa, mas eu vou falar pra Deus tantas vezes a mesma coisa, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Nosso. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar, né? O Rosário, o Terço, é uma oração repetitiva, porque nós somos cristãos. nós somos herdeiros de toda aquela tradição de oração, aquele jeito de rezar próprio dos judeus. Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, José, né? São José era judeu. Então, Deus falou primeiro aos judeus, o Messias nasceu entre os judeus. Então, é natural que a gente herde o modo de rezar dos judeus. Então, faz parte do modo de rezar dos judeus, a repetição. Uma das orações que os judeus mais rezam é o Shemá. Shemá Israel, né? Escuta Israel. O Senhor é o nosso Deus. Um é o nosso Deus. Um é o Senhor. Então, essa repetição é própria dos judeus. Eles repetiam dezenas de vezes, dezenas de vezes, a respeito dos versículos, né? Que eram mais importantes pra fé deles. Eles iam repetindo, repetindo, repetindo esses, essas orações, esses salmos, esses versículos. Então, o cristianismo herdou isso. Esta repetição das orações. Agora, tá bom, se os judeus já tinham esse costume, os cristãos herdaram, pra quê? Repetir tantas vezes, né? Será que Deus já não sabe? Será que Deus precisa mesmo dessas repetições e tudo mais? Bom, a resposta é muito simples. Deus não precisa da repetição das nossas orações. Quem precisa somos nós. Então, na realidade, nós repetimos várias vezes as orações porque nós precisamos. Nós precisamos. Nós, às vezes, não prestamos atenção naquilo que rezamos, naquilo que dizemos. Nós somos limitados, nós somos distraídos, nós somos afetados pelo pecado. A graça de Deus, ela age em nós. Ela faz um bem em nós. Mas, apesar de fazer um bem em nós, apesar de agir em nós, ainda assim, as marcas do pecado estão em nós. Então, quando nós pegamos um Pai Nosso, por exemplo, é a oração que Jesus nos ensinou. Nós podemos pegar só a oração, se a gente pegar só a oração do Pai Nosso e meditasse uma vida na oração do Pai Nosso, nós ainda não conseguiríamos extrair tudo que está ali. Por quê? porque a palavra é de Deus. Existem mistérios naquilo que Cristo diz, existem ideias muito profundas que você pode meditar uma vida inteira e ainda vai sobrar muita coisa ainda por pensar, por meditar. Então, na realidade, nós repetimos o Pai Nosso para que a gente internalize aqueles pedidos que Jesus nos ensinou. E cada vez que a gente medita a oração do Pai Nosso, a gente percebe alguma nuance, alguma coisa diferente. Agora, é claro, às vezes, como você reza muito, eu também, a gente repete muito, a tendência é que a gente comece a não prestar atenção. Mais um motivo para que a gente repita e repita e repita. Ave Maria é uma oração bíblica. É a saudação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. É a exclamação de Isabel para Maria. E é também a oração da igreja invocando a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a saudação do anjo. Depois vem a saudação de Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois a invocação da igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Então, é uma oração de um sentido muito profundo. Ela fala do quê? Do mistério da encarnação. Deus que se fez homem. Deus que se fez gente. Então, eu tenho que repetir. Eu tenho que repetir, repetir, repetir. e nada irrita mais o inferno do que o mistério da encarnação. Para o demônio, não há nada mais terrível, nada mais medonho de se pensar do que o fato de que Deus eterno, todo poderoso, se fez homem. Qual é o grande objetivo do inferno? destruir a maior obra da criação de Deus. Qual é a maior obra da criação de Deus? Você e eu. Nós somos a maior obra da criação de Deus, o ser humano, homens, mulheres, crianças. nós somos a maior obra de Deus, nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas nós também acabamos por isso, atraindo sobre nós o ódio do inferno, o ódio do império infernal, que nos quer destruir, que nos quer perder, que quer nos tentar. Então, é por isso, na missa antiga, no ritual da Santa Messa, era previsto que sempre no fim de toda a missa se rezasse, se lesse o capítulo um do evangelho de São João, comecinho do capítulo um. No princípio, era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E esse evangelho, ele era lido toda a missa, por quê? Porque é o evangelho da encarnação. Deus que se fez gente. Isso abala o inferno. É humilhante para o inferno imaginar que Deus se fez um homem. Se fez homem, se fez gente, teve uma mãe, teve uma família. Então, nada irrita mais o inferno que o mistério da encarnação. Então, a Ave Maria, ela encerra. Às vezes, a gente pensa muito, é uma saudação para Nossa Senhora. É também. Mas o centro, o núcleo da oração da Ave Maria é o mistério da encarnação de Jesus. De Jesus. E Maria é uma peça fundamental na encarnação. Porque Jesus, para ser gerado, para ser vestido de carne, ele quis precisar de uma mãe. Ele quis ter mãe. E ele honra a sua mãe. Eu já disse isso semana passada, né? O primeiro a honrar Nossa Senhora foi Deus, que a escolheu como sua filha predileta. Maria é a filha predileta do pai e a mãe de Deus filho, é esposa do Espírito Santo. Não existe ninguém mais unido à trindade do que Maria. Não existe. Não existe. E ainda tem gente que tem coragem de dizer Maria era uma mulher qualquer, era uma mulher comum, né? Nada mais falso do que isso. Nada mais falso do que isso. Maria não era uma mulher qualquer, não era, nunca foi, nunca será uma mulher comum. Maria, ela foi escolhida por Deus no desígnio da providência. Maria tem um papel único na história da salvação. Em relação a Deus, ela é só uma criatura, mas em relação a nós, ela é imensa. O fosso que nos separa em termos de perfeição, em termos de graças recebidas, que nos separa de Maria imenso. Maria está muito acima da pessoa mais santa, do profeta mais fiel a Deus. Maria é maior que todos. Por isso que na Ladainha nós chamamos Nossa Senhora de rainha dos profetas, rainha dos mártires, rainha dos apóstolos, ela está acima. E rainha dos anjos, até mesmo acima dos anjos ela está. Então, a oração do rosário, ela é, eu repito isso, falei isso semana passada, eu repito, é uma oração cristológica. E de todas as orações marianas, ela é a maior. É a maior. Não é fácil, às vezes, na correria do dia a dia, mantermos a nossa fidelidade ao rosário, mas é importante que a gente tenha um desejo, que a gente busque, pelo menos. E mesmo que você não consiga rezar tudo, então, nem que seja para dormir com o terço na mão, para rezar uma dezena e dormir, e acordar com o terço na mão no outro dia. Que seja assim, mas que seja um começo na sua vida. E aqui, eu trago para vocês aqui, gostaria de comentar aqui hoje, algumas graças, alguns milagres, algumas grandes graças alcançadas por várias pessoas, santos, papas, na história da igreja, pelo rosário. Pelo rosário. E eu começo falando da história que deu origem à festa de Nossa Senhora do Rosário. O que que deu origem à festa de Nossa Senhora do Rosário? Foi um milagre alcançado através da reza do Rosário. Em 1571, os muçulmanos ameaçavam atacar a Europa cristã, a Europa católica. Em 1453, os muçulmanos tomaram Constantinopla, que era o último império, era a capital do último império cristão. Eles eram ortodoxos, mas eram cristãos. Esse império foi totalmente dominado pelos muçulmanos. Eles fecharam as rotas comerciais, nenhum navio cristão, nenhum europeu podia entrar ou sair. Não havia trânsito, o comércio travou. Foi por isso que nações como Portugal, por exemplo, começaram a investir ainda mais nas grandes navegações. Então, eles foram investindo, os portugueses foram tentando contornar a África, para quê? Para achar novos caminhos para poder fazer comércio lá com o Oriente. Então, isso impulsionou inclusive as grandes navegações. Quando os muçulmanos já haviam dominado boa parte ali do Oriente, o que eles resolvem fazer? Atacar a Europa. Entre os muçulmanos existem vários grupos. É injusto também igualar os muçulmanos e classificá-los todos como sendo um povo homogêneo, com uma única cultura, uma única visão das coisas. Isso é falso também. Existem muitas variantes entre os muçulmanos, dependendo do país, do lugar, da religião, da interpretação religiosa que eles fazem do Alcorão, que é o livro sagrado deles. Então, existem muitas variantes. Mas, em 1571, um sultão turco dos otomanos, do povo otomano, resolve atacar a cristandade, resolve utilizar o princípio da jihad, que é a guerra santa, contra os infiéis, que no caso deles, os infiéis eram os católicos. E aí, então, eles vêm com uma esquadra gigantesca, muito superior em termos de quantidade de navios, quantidade de soldados, armamento disponível. E, a essa altura, o Papa, São Pio V, que era dominicano, a ordem de São Domingos foi a grande propagadora da devoção do rosário, porque o próprio São Domingos recebeu o rosário de Nossa Senhora. Então, eles foram grandes propagadores, inclusive, e eles criaram a confraria do rosário, que era uma irmandade que em alguns lugares ainda existe e cujo grande objetivo, o carisma, era justamente de ensinar as pessoas a rezar, a meditar o rosário com proveito, não simplesmente recitar as orações sem pensar muito, mas tentar aproveitar melhor essa devoção. Então, era um Papa dominicano e vem essa ameaça de invasão da Europa, então o Papa convoca uma verdadeira cruzada, não em termos de armamento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o Papa convoca uma cruzada de orações. E o que que o Papa pede que se reze? O rosário. Pede aos católicos do mundo todo, de toda a cristandade, que rezassem o rosário, para que Nossa Senhora desse a vitória aos católicos, para que a fé católica não fosse ameaçada, para que a fé católica pudesse ser vivida e praticada com tranquilidade dentro da Europa. Então, os católicos começam a rezar. E aí, o Papa, ele pede aos reis que assumam essa batalha, para impedir que os exércitos muçulmanos chegassem. Esse sultão muçulmano, na época, que vinha da Turquia, ele disse que colocaria o cavalo dele para pastar sobre o altar da Basílica de São Pedro. Ele transformaria o altar da Basílica Papal de São Pedro, num coxo, para o seu cavalo. E eles não estavam brincando, eles viriam mesmo. Então, Dom João da Áustria e o rei da Polônia, juntamente com outros nobres cristãos, começam a regimentar soldados e angariar fundos para ir para a guerra. O exército católico era muito menor, o exército muçulmano muito superior. E eles vão para essa batalha, no dia sete de outubro de mil quinhentos e setenta e um. Nesta batalha, os espanhóis que estavam participando da batalha tiveram uma ideia feliz. No que que os espanhóis pensaram? Quando os espanhóis chegaram pra colonizar o México, eles se depararam com os aztecas, pagãos, não conheciam a Deus, não conheciam a Cristo, nada disso. E tinha uma resistência enorme à conversão. Mas a partir de mil quinhentos e trinta e um, quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, é o índio Juan Diego e os mexicanos viram, né? Aqui atrás eu tenho aqui, né? Uma pinturinha de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Quando os mexicanos viram Nossa Senhora com um vestido rosado, um manto azul. Essas são as cores das princesas aztecas, as filhas do imperador. Então, as pessoas, os próprios aztecas se comovem de ver aquilo. E eles dizem, ela é a filha de um imperador e depois, eles percebem que esta figura, essa imagem que se imprimiu no pano de Juan Diego, ela tinha uma lua debaixo dos pés e atrás de si ela tinha raios. É a mulher do Apocalipse. É a mulher do Apocalipse. Ela tem a lua debaixo dos pés e ela está vestida de sol. só que para os aztecas tem uma uma outra questão aqui. O eclipse era visto por eles como algo sagrado. E na imagem de Guadalupe, Maria aparece na frente do sol. como um eclipse, ela se veste de sol. E aí eles entenderam, ela só pode ser a mãe do Deus de todos os deuses, né? O Deus, o único Deus, né? Ela só pode ser. E aí, é interessante que a vista daquele daquele pano, daquele tecido, espontaneamente, os indígenas que eram pagãos começaram a pedir o batismo. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, ela foi a grande evangelizadora da América. Na época da Batalha de Lepanto, em mil quinhentos e setenta e um, o que que vai acontecer? Os espanhóis tiveram uma ideia por que que nós não pintamos na vela do nosso navio Nossa Senhora de Guadalupe. Se a vista da Virgem de Guadalupe converteu os aztecas pagãos, por que que a vista da Virgem de Guadalupe, talvez os muçulmanos não se convertam. Então, aqui tá um dado interessante. Os católicos, quando guerreiam, eles não guerreiam pelo desejo de matar. Eles guerreiam por legítima defesa, pra impedir que a prática livre da sua fé seja ameaçada. Pra impedir as mortes, as invasões, a tomada de território. É pra isso que eles lutam. Mas, mais do que isso, eles vão pra essa batalha desejando a conversão daqueles com quem ele se confronta. E, por isso, eles pintam a imagem de Nossa Senhora. Nesta batalha, este navio que estava com a vela com Nossa Senhora de Guadalupe pintada, ele conseguiu varar o cerco muçulmano. E ele conseguiu furar este cerco e dar entrada a outros navios católicos que conseguiram avançar. E, então, num dado momento da batalha, os muçulmanos começam a se colocar em fuga. E os católicos, então, prendem parte dos muçulmanos. E depois os questionam. Por que que estavam fugindo? Muitos relataram que haviam perdido a visão. Eles ficaram cegos durante a batalha. Outros cegos e desesperados começaram a se bater contra os próprios companheiros. Começaram a puxar espada e a matar os próprios companheiros. Uma confusão. Outros ainda se puseram em fuga porque relataram o seguinte. Ao olhar para o céu, eles viam do lado dos católicos uma mulher no céu de indizível beleza atrás dela muitos anjos e ela estendia o seu manto sobre aquele exército menor e com o seu braço apontava contra os exércitos islâmicos. Como que mandando que os santos anjos os atacassem. é claro que essa visão certamente Deus permitiu essa visão não porque de fato os anjos iriam atacar iriam fazer algum tipo de mal longe disso aqui nós temos que interpretar o que a visão quer dizer simbólica por que que Deus permitiu que os muçulmanos tivessem essa visão da virgem que guarda seus filhos mas que ordena os anjos que se precipitem contra os muçulmanos é uma visão simbólica Deus jamais vai querer o mal ou vai fazer o mal pra qualquer um dos seus filhos independentemente da religião da crença mas por que que ele permitiu que Nossa Senhora aparecesse assim apontando o dedo para chamar estes filhos para o redio de Cristo para chamar essas ovelhas que estavam fora do redio para quem entrasse muitos muçulmanos se converteram ali na batalha de Lepanto mesmo que um só tivesse se convertido a batalha já teria valido pela conversão deste um mas vários se converteram vários 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 a batalha assim que ela acaba e a vitória é dada aos católicos o Papa São Pio Quinto estava em Roma conversando com os cardeais e ele teve um estremecimento e de repente ele proclamou para os cardeais a vitória é nossa e os cardeais estranharam acharam aquilo muito esquisito falou como que o Papa pode saber porque do Bósforo onde se deu a batalha de Lepanto até Roma para que as notícias chegassem se viessem rapidamente demorariam em torno de quinze dias mais ou menos isso mesmo quinze dias depois chega a notícia de que naquele exato momento em que o Papa diz que a vitória se deu chega a notícia de que naquele momento os muçulmanos se rendiam e era decretada a vitória na batalha de Lepanto o Papa São Pio V incluiu a partir deste milagre desta grande graça ele incluiu na ladainha de Nossa Senhora o título auxilium cristianorum auxílio dos cristãos Nossa Senhora auxiliadora a grande devoção de São João Bosco auxílio cristianorum e aí Nossa Senhora passa a ser invocada como auxílio dos cristãos e o Papa vai instituir o dia sete de outubro de mil quinhent setenta e um como sendo a primeira festa ali de Nossa Senhora do Rosário a partir daquele evento ele decreta que no próximo ano mil quinhent setenta e dois já fosse celebrada a festa de Nossa Senhora do Rosário então é assim que nasce a festa de Nossa Senhora do Rosário a partir de uma grande graça alcançada que afetou os católicos todos né os católicos todos 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 então isso vai trazer para os católicos uma confirmação do valor do Santo Rosário né e mesmo assim né se nós olharmos para a vida dos grandes santos depois que Nossa Senhora revelou o Rosário nós não vamos ver um santo que se fez santo ou que alcançou grandes graças sem recorrer a oração do Rosário na oração do Rosário é um caso interessante né aliás vários casos interessantes eles são relatados pelo Beato Alano de la Roche que é um dominicano ele ele começa a contar nos seus escritos e nos seus sermões várias graças alcançadas através do Rosário o Beato Alano de la Roche ele narra é que numa certa ocasião dois padres dominicanos foram chamados para fazer um exorcismo e vários padres já tinham realizado o exorcismo sobre aquela uma moça possessa há muito tempo essa moça ela vivia acorrentada ela tinha uma força descomunal e tinha conhecimento das coisas ela tinha enfim além da da força física que ela demonstrava que é própria do demônio às vezes ela acusava os pecados de pessoas que estavam dentro ali do mesmo ambiente que ela uma coisa absurda e aí então o próprio Alano de la Roche foi chamado então vários padres dois antes dele tinham sido chamados depois um outro sacerdote muito santo foi chamado um bispo chegou a ver a moça e nada a moça não era liberta de jeito nenhum pelo demônio e o Beato Alano de la Roche quando ele chega ele teve então uma ideia ele falou bom se vários exorcismos já foram feitos e nada resolveu nós vamos tentar uma outra estratégia ele pega o seu rosário e coloca sobre o pescoço daquela jovem e então começa o rito do exorcismo e o demônio começa então a suplicar que o Beato Alano de la Roche tirasse dele olha que interessante a expressão que o próprio demônio vai usar no exorcismo tirasse aquele cabresto dele o que que um cabresto faz com um cavalo o cabresto é o freio do cavalo você amarra a boca ali do cavalo e aí se você puxar para um lado para o outro você vai conduzindo o cavalo para onde você quer por conta do cabresto olha que interessante o demônio ele compara o rosário que o Beato havia jogado sobre o pescoço daquela jovem a um cabresto e aí o Beato Alano de la Roche ele pergunta ele fala mas por que que você está me dizendo isso e aí ele ele questiona em nome de Jesus Cristo filho de Deus vivo você vai me dizer por que e aí os demônios dizem porque esta mulher tem autoridade sobre nós e Nossa Senhora tem mesmo Nossa Senhora é rainha dos anjos e os demônios são anjos então se tem uma invocação de Nossa Senhora que os demônios detestam é a invocação rainha dos anjos rogai por nós porque Nossa Senhora ela tem um domínio sobre os anjos bons mas também sobre os anjos maus então aquela moça cujos exorcismos todos anteriormente haviam falhado colocaram o rosário sobre seu pescoço ela foi completamente liberta da ação demoníaca né São Luís de Monfort ele dizia ele dizia que o rosário é a doce cadeia que nos prende a Jesus Cristo é uma cadeia uma corrente que nos amarra em Cristo então se lembrem disso né quando você tiver preguiça aí de de rezar se lembre disso que o rosário ele é uma correia uma corrente que te prende a Cristo que te prende a Deus ah Rafael mas eu não tenho vontade de rezar o rosário reze sem vontade mesmo é o efeito do rosário do terço não está no fato de você rezar bem meditar cada ave maria cada pai nosso isso aí é o mundo ideal pode ser que você uma hora chegue nisso mas não fique pensando nisso se você tá com sem vontade reze sem vontade se você está com sono é com sono mesmo se você tá achando que não tem sentido nenhum repetir repetir é assim meu você vai repetir mesmo achando que não tem que repetir e como é que você vai mudar a sua devoção pelo rosário você vai mudar rezando como que você vai fazer você vai fazer fazendo é dando passo pra Deus o que importa é a fidelidade eu estou fazendo porque eu quero ser fiel eu quero amar a Deus essa tem que ser a sua intenção eu estou rezando o terço estou rezando o rosário para amar a Deus não é para me agradar não é para que eu ache gostoso não é para que eu ache bom não é para que eu sinta absolutamente nada ah eu rezo o terço mas eu não sinto nada não é pra sentir mesmo não é pra sentir aliás a oração do terço não é feita pra sentir pode ser que você até sinta alguma coisa que bom se sentir mas não é feito pra isso ele é feito para que a gente tome posse daquilo que a gente fala e isso é muito importante meus irmãos é muito importante que a gente tenha em mente algumas orações a gente tem que repetir muito porque a gente é cabeça dura e coração duro então a gente precisa repetir até entrar até entrar por que que muita gente não é curada às vezes de uma doença física ou de uma doença espiritual porque às vezes a pessoa primeiro às vezes é um problema de fé a pessoa não acredita realmente ah mas eu não acredito mesmo mas eu preciso tudo bem se você não acredita mas precisa de uma graça como que você vai acreditar acreditando então você peça a Deus o dom da fé e repita e peça e peça e peça e peça e isso vai entrando vai entrando em você o Beato Donizete Tavares de Lima o padre Donizete que é da minha diocese de São João da Boa Vista eu vi que o Júlio César está me assistindo o Júlio está me assistindo lá de São João que é a minha cidade natal o padre Donizete é da diocese de São João morreu em Tambaú está os restos mortais dele lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida o padre Donizete ele teve muitos dons e o padre Donizete ele curava sobretudo as pessoas como né usando dois grandes instrumentos é a devoção e a invocação de Nossa Senhora Aparecida que ele sempre invocava e a reza do terço ele falava muito para as pessoas rezarem o terço é claro aí tem as outras coisas se converter se confessar só que o padre Donizete ele tinha um jeito peculiar de curar às vezes as pessoas vinham até ele e a pessoa vinha desacreditada né eu conheci trabalhei com um professor que ele me relatou um professor bem mais velho que eu nem sei se está vivo ainda e ele conheceu ele viu o padre Donizete quando ele era moço esse professor ele já era bem idoso isso ele me contou aí deve ter uns 15 anos atrás depois eu perdi o contato com esse colega professor e ele me disse que uma vez ele foi a Tambaú e ele presenciou isso ele viu uma mulher na cadeira de rodas muito rica né veio com os empregados dela etc e tal e ele estava mais ou menos perto e ele escutou a conversa dessa mulher pedindo uma benção para o padre e aí o padre disse para ela mas a senhora quer ser curada ela falou eu quero mas não tem jeito e aí o padre o próprio padre Donizete o Beato Donizete ele começou a falar para ela falou não você não pode pensar assim se você pensa assim você está dizendo que Deus não tem poder para fazer Deus tem poder Deus quer fazer se for para o seu bem Deus vai e ele foi conversando esse professor me relatou né eu nunca esqueci dessa história falou assim que o padre ficou meia hora conversando com essa mulher e rezando junto com ela e dizendo não a senhora vai dizer Jesus eu quero Jesus eu confio e foi repetindo e foi repetindo e foi repetindo chegou uma hora que o padre ele percebeu que ela tinha realmente se apossado ela tomou posse daquilo que ela estava dizendo da boca para fora no começo mas aquilo foi entrando 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 no ouvido entrando no coração até que ela tomou posse ela pegou aquilo para ela falou não é isso aí o que ele disse ele falou assim então pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida eu vou te dar a bênção ele deu a bênção e disse para ela pode levantar a senhora não tem mais nada e essa mulher levantou ela levantou e foi embora para a casa dela andando assim como né também havia vários casos de curas por exemplo que o padre Donizete fazia ele curava a pessoa e passava um tempo a pessoa voltava ruim de novo e aí a pessoa perguntou ah padre eu recebi a bênção eu melhorei no dia mas depois eu fui piorando de novo e aí o que ele dizia ele falou mas você continuou rezando você continuou acreditando você continuou tomando ah então eu duvidei um pouco eu fiquei assim ai será que a graça que eu alcancei é uma graça mesmo e aí a pessoa piorou olha que coisa né então Deus ele age em nós quando nós permitimos quando nós queremos é por isso que nós temos que rezar a oração repetitiva por quê? porque nós somos cabeça dura e coração duro nós precisamos de repetição até que isso entre em nós então a oração repetitiva ela serve pra nós não pra outros né não pra Deus não pra pra quem tá perto de nós né mas ela serve em primeiro lugar para nós então nós temos que pensar nisso aqui eu separei alguns pensamentos aqui a respeito eh do Rosário né do Terço coloco aqui um primeiro pensamento da irmã Lúcia da vidente de Nossa Senhora de Fátima né a Lúcia ela foi a vidente né dos três pastorinhos é que viveu mais né Jacinto e o Francisco morreram crianças e a Lúcia morreu bem idosa ela dizia assim com o Santo Rosário não há problema pessoal familiar nacional ou internacional que não seja possível de resolver por meio dele olha que coisa então aquela que viu Nossa Senhora Nossa Senhora como que ela se apresentou em Fátima eu sou a Senhora do Rosário o que que Nossa Senhora disse se vocês rezarem o Rosário a guerra vai acabar olha que coisa o Rosário teria poder de brecar a guerra mas as pessoas não deram ouvidos Nossa Senhora falou mas se não atenderem os meus apelos vai vir outra guerra ainda pior sabe qual que é o problema o problema é que a gente tem pouca fé a gente quando ouve um negócio desse fala ah mas rezar o Rosário vai acabar uma guerra esse negócio de ficar repetindo ali um monte de orações que valor que isso tem olha meu irmão eu digo pra você tem muito valor por quê? porque o Rosário ele consiste no quê? na meditação dos mistérios da vida de Cristo pode ser que você reze muito mal pode ser que eu reze muito mal a nossa oração às vezes tem uma qualidade muito baixa muito ruim por conta do nosso pecado mas o Rosário em si ele é a meditação da vida de Cristo ele é composto pelo quê? pelo credo que é a profissão da nossa fé é aquilo que Deus nos revelou então é algo que é do próprio Deus não é meu nós rezamos o glória ao pai pra que que o ser humano existe? para dar glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo é o que a gente reza no terço o pai nosso a oração que Jesus ensinou a oração perfeita a ave Maria a saudação do anjo a saudação de Isabel e a invocação da igreja é perfeita então quando Nossa Senhora disse se vocês rezarem o Rosário a guerra vai acabar não é por causa de nós mas é porque nós estamos dando a Deus algo que é dele que é a doutrina dele a revelação dele as graças que ele mesmo deu a Nossa Senhora é isso que a gente exalta ao rezar o Rosário então a eficácia do Rosário não está em nós está no Rosário está nos mistérios que são meditados está nas orações que nós rezamos está naquilo que nós professamos é o que a irmã Lúcia diz não existe problema sem solução para quem reza um Rosário bem rezado para quem reza o Rosário Padre Pio dizia assim que se um adulto rezando o Rosário isso já tem um efeito maravilhoso ele dizia quanto mais as crianças o Padre Pio dizia que se muitas crianças rezassem o terço o mundo seria outro por quê? porque na criança sobretudo os pequenininhos o pecado ainda não entrou então imagina uma oração agradável a Deus depois coloquei aqui alguns outros pensamentos do João Paulo II João Paulo II diz o terço é minha oração predileta a todos eu exorto cordialmente que eu rezei minha oração predileta o próprio Padre Pio que eu acabei de citar Padre Pio chegava a rezar trinta terços no mesmo dia tamanha a importância e o valor que o terço tinha para ele ainda João Paulo II vai dizer como é bela a família que reza o Rosário todas as noites e em muitos lugares no mundo há esse costume de se rezar o Rosário diariamente em família aqui também eu separei aqui três pensamentos de São Pio X sobre o Rosário São Pio X diz o Rosário é a mais bela de todas as orações a mais rica em graças e a que mais agrada a Santíssima Virgem os erros modernos serão destruídos pelo Rosário imagino eu que muitos de vocês que estão aqui nos assistindo deve existir na paróquia de vocês o terço dos homens basta vocês verem as graças que Deus derrama na vida das famílias através do terço dos homens eu tenho muita gente na minha família muita gente conhecida que estava afastada da igreja estava longe de tudo e aí um amigo chamou para ir no terço dos homens e aí foi o caminho de volta de conversão de tantos pais de família quantos pais de família começaram a voltar para a igreja se confessar a se engajar nas pastorais a ter uma vida diferente dentro de casa e qual foi a porta de entrada para essa restauração dessas famílias o terço dos homens é o que São Pio X está dizendo os erros modernos eles serão destruídos pelo Rosário se a gente tiver um exército de pessoas que rezem o Rosário que rezem o terço pronto a gente consegue modificar muita coisa se dentro de uma paróquia uma paróquia não estou dizendo nem uma cidade nem nada uma paróquia se nós tivermos pessoas que rezem o Rosário todos os dias a transformação vai ser evidente se dentro de uma casa tiver uma pessoa pelo menos que reze o terço todo dia a transformação já vai começar ali mais do que ter ânimo para rezar ter gosto para rezar querer rezar é ter fidelidade para rezar isso é o que importa Deus olha para fidelidade ele não olha para as outras coisas se você está rezando bem se você está com sono se você não está não o importante é a fidelidade eu quero eu vou fazer depois São Pio X ainda diz dai-me um exército que reze o Rosário e eu vencerei o mundo olha que coisa dai-me um exército que reze o Rosário e eu vencerei o mundo se tiver gente disposta a rezar o Rosário de verdade pronto as coisas vão ter um efeito diferente depois ainda São Pio X se quiser diz que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria rezai todos os dias de preferência em família o Santo Rosário olha que coisa para que reine a paz reze o Santo Rosário e aí vem São Pio V que eu falei aqui hoje na nossa conversa ele vai dizer o Rosário incendiou os fiéis de amor e deu-lhes nova vida quem reza o Rosário sempre vai perceber que a vida espiritual a vida das coisas de Deus ela vai renascendo depois uma outra frase curtinha essa do Papa Adriano VI ele diz o seguinte o Rosário é o flagelo do diabo é o chicote do diabo o Rosário é o flagelo do diabo e por fim eu fecho aqui com dois últimos pensamentos um do Papa Leão XIII e um de São Francisco de Sales Leão XIII vai dizer o Rosário é a forma de oração mais excelente e o meio mais eficaz para alcançarmos a vida eterna é o remédio para todos os nossos males a raiz de todas as nossas bênçãos não existe maneira mais excelente de rezar depois da missa da maneira mais excelente é o Rosário sem dúvida e por fim São Francisco de Sales o Santo Rosário é sem dúvida a melhor devoção do povo cristão então por aí a gente vê o grande valor que o Santo Rosário tem e eu termino aqui com uma história que Santo Afonso de Ligório conta no seu livro Glórias de Maria Santo Afonso ele conta um caso muito curioso ele conta que três irmãs três jovens que tinham mais ou menos a mesma idade elas eram irmãs muito unidas entre si muito amigas entre si e dormiam no mesmo quarto as três uma família italiana família grande e dormiam as três moças no mesmo quarto muito bem e essas três moças participaram de um retiro espiritual onde se falou muito do Santo Rosário e essas moças então resolveram rezar o Santo Rosário então cada uma começou a rezar o Rosário do seu jeito e um belo dia uma determinada noite Nossa Senhora apareceu para uma delas e Nossa Senhora apareceu com uns trapos uns andragios uma roupa velha rasgada remendada o rosto as mãos eram de uma beleza indescritível mas as roupas não combinavam e aí então essa moça ela ficou assim meio consternada ali com a coisa e não entendeu o que aquilo queria dizer e aí ela contou para as outras irmãs o sonho nenhuma entendeu nada passou um tempo uma outra irmã viu Nossa Senhora lindíssima só que não tão reluzente e com roupas muito simples muito comuns não eram trapos como a primeira irmã tinha dito mas também não era uma roupa tão bonita né condizente com a dignidade a grandeza de Nossa Senhora a Rainha do Céu e da Terra Nossa Senhora não disse nada e ela ficou consternada também com aquela visão contou para as irmãs elas ficaram sem entender e por fim uma última né irmã também teve uma visão de Nossa Senhora e aí sim Nossa Senhora estava lindíssima com uma roupa muito bonita reluzente e ela também ficou sem entender né e aí elas ficaram discutindo entre elas mas por que que Nossa Senhora apareceu assim para cada uma de um jeito até que um dia estavam as três no quarto conversando um pouco antes de dormir e resolveram rezar o Rosário juntas quando acabou o Rosário Nossa Senhora apareceu para elas e aí Nossa Senhora falou com elas e disse assim vocês entenderam minhas filhas o que eu quis mostrar aqui e elas disseram que não não tinham entendido então Nossa Senhora explicou ela falou eu apareci a cada uma de vocês exatamente do modo como eu sou tratada por vocês quando vocês rezam o texto pra primeira eu apareci em trapos porque é uma pessoa que reza por obrigação sem muita vontade mas reza Nossa Senhora não repreendeu ela elogiou até falou mas ela reza mas ela não reza bem ela não reza ainda com vontade ela não está convencida ainda da devoção então cada vez que ela reza ela me veste assim olha o que Nossa Senhora queria dizer com isso é como você me trata quer dizer é a importância que a devoção Mariana tem na sua vida é essa ainda tudo bem a gente não vai conseguir ser santo conseguir atingir altos níveis de santidade da noite por isso aí não acontece a gente tem que ser consciente também da nossa pobreza espiritual e ir caminhando devagar conforme a gente pode mas veja que Nossa Senhora não repreendeu ela simplesmente disse que ela apareceu daquele jeito porque era daquele jeito que ela era servida com aquela devoção daquela primeira irmã na segunda a roupa tinha um aspecto comum não era tão digna mas também não era ruim né isso aí Nossa Senhora falou são aquelas almas que cumprem bem o seu dever mas não saem daquilo então vestiu Nossa Senhora de modo comum então quer dizer não está ruim mas é uma pessoa que não avança o que ela dá pra Deus é aquilo ali e pra última Nossa Senhora aparece reluzente ela vai dizer pra última ela apareceu assim ela se mostrou assim porque aquela moça todos os dias ela rezava o terço e ela tentava todos os dias além do terço oferecer alguma coisa a mais nem que fosse uma dezena a mais pra Nossa Senhora e o que que essa moça dizia todos os dias pra Nossa Senhora ela rezava uma dezena a mais e dizia pra Nossa Senhora que a Senhora destine essas orações pra quem a Senhora quiser é a caridade olha que coisa ela rezava colocava essas orações nas mãos de Nossa Senhora pra Nossa Senhora dar pra quem Nossa Senhora quiser as almas purgatórias alguém nesse estado algum sacerdote olha que coisa né então Santo Afonso ele conta essa história pra nos mostrar o valor do Rosário e ao mesmo tempo pra nos questionar como que nós vestimos Nossa Senhora será que a gente veste com os trapos porque a gente faz só pela pelo dever tudo bem se for assim é caminho todos nós temos que passar por isso aí se nós já estamos vestindo melhor mas estamos parados a gente precisa avançar e como que a gente avança dando passos vida espiritual é uma vida de movimento e não é um movimento de fazer é um monte de coisas não é um movimento interior de oferecer alguma coisa a mais pra Deus de ordenar mais o coração pra Deus abrir mais o coração pra Deus é isso são coisas pequenas que a gente vai fazendo a gente vai dando passo e e Santo Afonso ao dizer isso ele quer na verdade nos convencer né desta do valor de sempre dar algo mais a Nossa Senhora meus caros nós já estamos nos aproximando do fim acredito eu que tenhamos algumas perguntas enquanto as perguntas vão vindo aí pra mim eu já aproveito pra agradecer aí a todos vocês que estiveram conosco todas as pessoas que estão entrando em contato nos mandando mensagens aí agradeço muito aí também pelas interações durante a semana depois né algumas pessoas pediram outras formas de doar além do Pix então se você não trabalha com Pix quem mandou a pergunta aí pra nós a gente vai colocar aqui pra vocês as informações da conta bancária tá aí a conta o banco 290 PagSeguro Internet agência 1000 ao contrário o número da conta é 0993 8572 dígito 6 dígito 6 então estes são os dados de conta aí da comunidade então quem não trabalha com Pix pode fazer também a sua contribuição por aqui né ou pode também colocar mirar a câmera do seu celular no QR Code que fica na tela aqui tá bom então são as maneiras que tem aí de você nos ajudar muito obrigado Deus lhes pague aí pela generosidade daqueles que já doaram e que doarão também aproveito aqui já para para reforçar aí a propaganda da nossa loja né a loja Pantocrato acesse aí a nossa loja né também é uma maneira de nos ajudar aí adquirindo qualquer coisa da loja você nos ajuda na obra da comunidade também tá bom muito bem vamos as perguntas aí vamos ver o que que temos aí hoje se temos perguntas se não a gente já reza e encerra boa noite professor sou a Valentina de Curitiba eu rezo o rosário diariamente com o padre João no YouTube mas rezo enquanto faço as atividades do meu dia a dia tô certo ou errada certíssima é isso aí é isso aí hoje em dia nós temos muitos recursos que jogam a nosso favor hoje em dia com o YouTube nossa você não tem desculpa para não rezar você vai lavar uma louça vai sei lá estender uma roupa no varal vai trocar criança vai fazer você pode colocar o celular vai rodando ali o texto você vai ouvindo fone de ouvido enfim você vai trabalhando vai fazendo qualquer atividade vai tomando ônibus para o trabalho para a faculdade enfim vai dirigindo eu faço muito isso dirigindo às vezes quando eu dirijo nos meus trajetos eu vou aproveitando o tempo para rezar no carro eu já deixo um tercinho do lado assim na porta do carro e eu uso aquelas dezeninhas que são curtinhas que aí não atrapalha para dirigir então dá para ir usando a dezeninha ali no dedo é um jeito de ir rezando e aproveitando o tempo e se mantendo sempre na presença de Deus não está errada não certíssimo é isso aí mesmo vamos ver se tem mais alguma questão vamos ver o Pércio senhor eu tenho uma dúvida eu rezo o terço do amor poderoso diariamente tem o mesmo efeito do terço rosário ou não 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 tem na verdade todas as devoções né o terço do amor poderoso coroa das lágrimas terço da misericórdia todas essas devoções elas são muito boas elas são aprovadas pela igreja elas têm um valor específico mas nenhuma supera o terço mariano por quê? porque o terço mariano é a meditação do conjunto dos mistérios da vida de Cristo e utiliza as orações que ensinadas aí na Sagrada Escritura Pai nosso é Jesus que ensinou Ave Maria a saudação do anjo de Isabel e a invocação da igreja então são orações mais perfeitas e que tem um efeito próprio o terço rosário é a devoção mais enriquecida com indulgências na igreja católica não existe nenhuma oração que ela é tão enriquecida de tantas indulgências e tão tantos privilégios e tantas graças que foram dadas pelos papas ao longo da história então sem dúvida alguma né a arma mais poderosa a oração mais poderosa mais eficaz em primeiro lugar é o rosário é o rosário é o terço depois as outras orações então não tem o mesmo efeito são coisas diferentes são complementares mas são diferentes certo o ideal é rezar por exemplo quem reza o terço do amor poderoso reza o amor poderoso e reza o terço mariano o amor poderoso ele é curtinho né é rápido de rezar igual a coroa das lágrimas é oito minutos e reza uma coroa das lágrimas né cronometrado agora um terço ele já leva um tempinho maior uns vinte minutos então o ideal é rezar essas outras devoções ou antes ou depois e depois o terço né isso aí também a gente pode distribuir durante o dia reza o mistério de manhã reza o mistério na hora do almoço o resto à noite enfim como ficar melhor para cada um de nós vamos lá mais alguma a Letícia por que que Nossa Senhora de Fátima falou que uma guerra pior aconteceria no papado de Pio XI se a guerra começou no papado de Pio XII não a guerra começou no papado de Pio XI na verdade porque os historiadores consideram o início da guerra como a invasão da Polônia mas do ponto de vista técnico né até histórico isso aí é uma confusão que os historiadores fazem a guerra ela começou com a anexação da Áustria e a Áustria foi anexada na Alemanha em 38 1938 a guerra começou ali né a partir daquele momento e era o pontificado ainda de Pio XI né e aí em 39 vem Pio XII então na verdade a guerra começou mesmo no pontificado de Pio XI né a guerra ela começa quando Hitler anexou os sudetos depois ele anexou o corredor polonês e anexou a Áustria a guerra começa aí na verdade certo então Nossa Senhora acertou naquilo que ela disse mais alguma questão vamos ver qual a diferença de terço e rosário é então é é mais uma uma diferença aqui no Brasil é terminológica na Europa o pessoal se refere a terço e rosário como uma coisa só e aliás quando o pessoal fala em rezar o rosário eles estão se referindo a rezar o terço né uma vez eu hospedei em casa aqui uns padres que vieram da França né e é curioso que eles falavam exatamente isso falavam vou rezar meu rosário aí eu olhava eles rezavam o terço eu falei mas o senhor não falou que ia rezar o rosário e aí eles me diziam eu falei não mas já rezamos mas o senhor rezou uma parte ele falou é mas é é o rosário de hoje é a parte de hoje que eram os mistérios né de cada dia gozosos gloriosos então a compreensão de rosário que eles têm não é rezar os três ou quatro terços né todos né os gozosos os dolorosos os luminosos e os os gloriosos né ou só gozosos dolorosos gloriosos na cabeça do europeu rezar o rosário é rezar o terço é a mesma coisa agora pra nós aqui de língua países lusófonos né de língua portuguesa a gente distingue o rosário é tudo e o terço é a parte é então o que que é o ideal né que se reze é até mesmo quando nossa senhora apareceu em Fátima nossa senhora fala o rosário mas o rosário naquele contexto português ele é entendido como o terço pode ver que a mensagem de Fátima quando ela é traduzida para as outras línguas não se coloca rezar o rosário né inteiro mas se diz reze o terço todos os dias entendeu então é pelo menos o terço agora quem puder rezar o rosário quanto mais melhor né então havendo essa possibilidade é óbvio que os frutos são maiores e melhores mais alguma vamos ver aqui se tiver já respondemos fim muito bem então por hoje encerramos aqui agradecemos a participação de todos e cada um de vocês que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que Santa Rita de Cássia interceda sobretudo por vocês mães que estão nos assistindo Deus abençoe e até semana que vem se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém tchau tchau eu espero por vocês semana que vem tchau 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 tchau